Olha a brincadeira com o Gui hoje aqui. Olha o foto que ele tá com o Luke. Olha lá, titia, sem todo mundo. Agora tá voando, tem dois? Agora tem dois no... Olha lá, gente, como é que gosta. Agora chegou a três. Olha lá, olha quem chegou aqui. Olha o Luke, filho, faz carinho no Luke. A Malu, que milagre, gente, a Malu. Ó, esse aí é carinhoso, ó. Ai, que lamida gostosa. O Gui, o Luke é apaixonado no Noah. O Luke é apaixonado no Noah. O Ben está com ciúmes, ó. Olha aqui, Guilherme, onde ele deitou. Olha onde deitou, gente. Esses cachorros, eu vou falar uma coisa de você. É muito ciumenta. Agora, Rebeca, o Scott, ele não tá aguentando eu falar bom dia, que ele já pôs na cama pra beijar o Noah. Olha lá. Eu acho que o Scott vai ser o amigão do Noah. Olha lá. O Ben está com ciúmes, gente. É do Luke o ciúmes. Olha lá. Olha só, calma. É, ele tem ciúmes do Luke. Olha lá, Malu. Olha lá, Malu. A Malu não é socializar assim. A Malu, não. A Malu, ela não é, né, de dar tanto carinho, né? A Malu, não. É, ela é rebelde. Olha lá o Luke. O Luke tentando chegar de fininho. Olha aqui, filho.